Música 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 Traição é traição Romance, amor é amor Romance é traição 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 Explode pra mim se você quer Brilho, deixa ele, Brilho Deixa ele Traição é traição Romance é romance Amor é amor E os anos Traição é traição Romance é romance Amor é amor Pro q e mais Para ser coisa no pente Para ser coisa no pente Para ser coisa do pente Para ser coisa no pente 4 5 5 5 6 6 8 11